Eu sou uma pessoa que sou muito viciado em praia. Qualquer coisa toda eu tô na praia. Tô estressado, tô na praia, tô triste, tô na praia. Minha vida é desde o hospital. Eu fico no hospital basicamente o dia inteiro. Sou técnico de laboratório, de análises clínicas, então qualquer gancho que eu tenho, eu vou pra praia. Tinha uma chefe minha, que é muito amiga do dono da marca, que precisava de alguém pra ajudar ele. E aí precisava de alguém que sempre estivesse na praia pra mostrar a marca. Então ele me convidou pra ser modelo. E aí logo depois ele perguntou se eu queria ser sócio da marca pra ajudar ele com tudo, porque ele era sozinho. A marca se chama Urbanoide Oficial. Hoje o nosso foco é sungas, bolsas e bonés. Compramos tecido em comprido, trazemos pra nossa confecção que fica em local de Copacabana. E a nossa venda é através de rede social. A grande movimento é a rede social. A gente faz enquete em rede social pra saber o que que, de certa forma, tá em alta, que tecidos que o pessoal quer ver, quais estampas. Assim, quando a gente vende, a gente pergunta, pede pra pessoa, na verdade, tirar foto e se ela autoriza, talvez a gente divulgar em stories. E assim vai tendo aquela troca com o cliente, entendeu? Nós temos, no caso, dois vendedores. Eu trabalho mais pela rede social e temos outro menino que ele vende pela areia. Anda a aula toda, mas ele não fica somente trabalhando aqui. É como se fosse o segundo emprego pra ele. No verão, geralmente, tem aquele boom de vendas. Pra não parar com o movimento, a gente faz promoção de, ah, compra duas sungas, você ganha um boné. Eu espero, assim, que cresça bastante, de preferência, uma grande empresa. A gente tá aprendendo pro futuro, tem uma loja física. Futuro próximo. Rio de Janeiro é o lugar pra qualquer marca de sunga, qualquer moda praia, na verdade. É o quanto forte é o Rio de Janeiro. 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 Rio de Janeiro.